Todo mundo mexendo as paciências com o negócio de gafanhoto, gafanhoto, e eu quero salientar o seguinte, nós já terceirizamos 15 eixaianguera lotado de chinês, para vir jantar esses gafanhoto aqui, que falou que é lambança, nojeira, eles vêm doidinho, eles comem morcego, mandruvar, lacraia, carrapato, radoleiro, tem que ficar velhaco para eles não comer o marconi. E tem um detalhe, a hora que eles encheram o rabo de porcaria aqui, além do cacete da Romu e dos maloqueiros de Aparecida, nós vai devolver as paciências com dengue, chicugunha, frieira, espinhela caída, ganorreia, meningite e febre amarela. Viu? Para vingar o coronavírus, cambada de safado. Povo lambançento. E eles criaram essa gripe nova do porco agora, que eu estou vendo, que eles vão debuiar nós e é com parasita. Então nós vamos mandar uma tonelada de candiru do Araguaia para lá, que eles vão ver o que é um regaço por dentro. Viu? Deus abençoe. É guerra que vocês querem? Vocês vão ter guerra, desgraça. Obrigado. Me siga no Instagram, arroba lauroferreira.oficial.